É o seguinte, no vídeo de hoje eu tô aqui pra jogar o bebê de amarelo, gente. Eu vou cuidar desse bebê, que é um bebê, né? Eu sou a babá dele, e é isso, eu tô pelo PC aqui. Gente, olha que bebê horrível. É, eu tenho que colocar ele para dormir. E é isso, vamos que colocar ele. Pronto. Dorme. Não é isso que eu tinha que fazer? Ué, será que... Ah, é pra dar mamadeira. Verdade, é pra dar mamadeira. Tá, fica aí no sofá por enquanto. Vamos pegar aqui a mamadeira dele. Ai, eu não lembro onde é a cozinha, calma, gente. Meu Deus, será que é aqui? Não, é aqui, né? Tá, beleza. Pega a mamadeira. Ai, que susto, achei que ele tava ali na cadeira. Agora ele cagou, né? A gente bota ele aqui. Agora a gente pega a fralda e ele sumiu. É, como sempre, faz parte. A gente bota aqui nele. Olha, gente, cara de demônio, misericórdia. Agora, take baby to bed. Sei lá como eu falo essa coisa. Agora ele tem que dormir, eu acho. Meu Deus. Vou ter pesadelos à noite. Ó, agora eu fecho aqui. Eu acho que é isso. Será que é isso? Ih, gente, eu não sei o que tem que fazer. Eu queria ser fluente essas horas. Né, fazer o quê? Porém, eu não sei nem em português direito. É alguma coisa aqui. Será que tem que... Ah, mas aqui não tem nada. Será que tem que... O que tem que fazer com essa coisa? Sure light... Ah, é luz. Light, eu não sei. Ah, ela é... Viu? Eu sei. A mãe... A mãe manja. Agora a gente vai lá pro sofá, assistir TV. Tá, e agora? Tenho um minuto de paz nessa vida. A porta abriu sozinha. Cala a boca. Ai, que ódio. O que ele fez eu subir, então? Se ele desceu, eu escapei. Ah, quer a mamadeira de novo, né? Tá, pera. Deixa eu botar ele aqui. Ô, Deus. E o que eu tenho que fazer? Take baby to baby. Não, eu quero... Ah, é pra botar ele pra dormir de novo? Ah, porque a mamadeira não tá ali. Acho que é pra botar ele pra dormir de novo, né? Ô, meu Deus. Tá, agora eu vou poder dormir em paz? Eu acho que agora é... Onde está o meu coelho? Não, o meu coelho não. O meu brinquedo, eu não sei. Ah, não sei, gente. Eu acho que agora... Eu tenho que pegar ele, né? Ô, meu Deus. Gente, eu fico parecendo uma tonta subindo essas escadas. Daqui a pouco eu vou estar fitness. Cadê essa criança, véi? Ai, que susto! Acho que ele quer comer, né? Tá. Ué, véi. Quer ver? Como que eu vou levar até o... Ah. Credo, gente. Já cagou. Meu Deus. Ah, claro. Agora eu vou ficar seguindo. Ó, tá vendo que eu... Cadê? Sem graça. Sem graça. Cadê? Aqui. Peguei. Tá, bota aqui. Agora vamos tomar um banhinho, né? Calma, fica aí. Ah, não dá pra afogar ele. Tá. Misericórdia. Ó, ó. Oh, tadinho. Ó, quer ver que ele vai me assombrar porque eu fiz isso? Ai, Deus. Ô. Já achou. Agora eu vou pro sofá. Última noite. Sonhe. Ah, não sei. Tá, eu vou lá acordar. Ah, não. É pra ir pro sofá. Oxe, do nada eu acordo ali em pé. Ah. Já tava estranhando. Paciência. Gente, eu não tava gravando esse demônio. Enfim. É, começou outro episódio aqui. E esse desgrama que é, que é, que é... Camadeira. Só que aí apareceu alguma coisa aqui, ó. Olha isso aqui, véi. Que que é isso? Não. Olha isso, mano. Crede-me. Eu acho que é alimente-me. Não sei, não sei. Eu sei que esse bebê tá endemoniado. Essa coisa. Olha. Não, olha a cara desse capeta. Coisa aí. Fica aí. Ah! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calismã for up style. Eu acho que eu tenho que ir lá em cima. Gente, meu Deus do céu. Tá trancado. Não, não tá. É isso aqui, né? O que eu tenho que fazer? Tá, eu tenho que dar pro bebê pra ele parar de ser endemoniado. Meu Deus. Cadê esse bebê? Gente, cadê o bebê? Ah, tá aqui. Credo. Deus que me livre. Oh, meu Deus. Cadê a mãe dessa criança? É por isso que eu sou babá, né? Ela não deve aguentar. Gente, essa música. Meu Deus. Credo. Eu acho que... Eu não vou ter... Eu vou ter... Ai, que isso. Parece que eles estão de fim, isso aqui. Olha, que que é isso, véi? Boa noite. A boa noite é assim. Boa noite.